Termina hoje o prazo para a apresentação de sugestões à proposta sobre rotulagem nutricional de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Essas consultas públicas ajudam a Anvisa a reunir propostas de mudança nas regras atuais da rotulagem de alimentos. Isso vai ajudar o consumidor na escolha de alimentos embalados. Essa consulta pública começou em setembro e, como você disse, Renata, vai até hoje. Quem quiser enviar sugestões, qualquer um pode enviar, é só entrar no site da Anvisa. O endereço é portal.anvisa.gov.br. Uma das propostas da Anvisa, por exemplo, é que alimentos tenham sinalizado alto teor de gordura saturada, açúcar e sódio. Esses alimentos, esses ingredientes, estão associados a males como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Essas consultas públicas, quando elas terminarem, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai se reunir com órgãos, entidades e todos que tiverem interesse no tema. Toda essa discussão, a Anvisa vai coletar as informações e vai servir de subsídios técnicos para a Anvisa chegar às novas regras de rotulagens de alimento. Voltamos com você, Renata.